Nada mais belo que olhar de criança no sol da manhã Chuva de carinho é o que posso pedir nessa imagem tão sã Lindo no horizonte o amanhã que nunca esqueci Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui Ser amor, pra quem anseia, solidão, de casa cheia Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar Mais bonito não há Pode acreditar Mais bonito não há Nada mais belo que abraço sereno e sabor de perdão Ver a beleza e em gesto pequeno ter a imensidão Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir Aquietar o silêncio, as dores daqui Ser amor, pra quem anseia, solidão, de casa cheia Dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar Mas no mito não há Pode acreditar Mas no mito não há Pode acreditar Mas no mito não há Ser amor, pra quem anseia, solidão, de casa cheia Ser amor, pra quem anseia, solidão, de casa cheia Ter um bom motivo para acreditar Mas no mito não há Pode acreditar Mas no mito não há Pode acreditar Mas no mito não há Pode acreditar Pode acreditar Mas no mito não há Mas no mito não há Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar Pode acreditar